Essa Barbie é bizarra. Existe uma teoria sobre a linha da Barbie chamada Hello Barbie, que gerou bastante polêmica quando foi lançada há alguns anos. Diziam que a boneca Hello Barbie espionava as pessoas. A Hello Barbie era uma boneca que tinha a tecnologia de reconhecimento de voz para interagir com as crianças. A boneca podia responder a perguntas e manter conversas aparentemente naturais com os usuários. As pessoas diziam que a boneca Hello Barbie era mais do que apenas um brinquedo interativo, e sim um dispositivo de escuta secreto usado para coletar informações sobre as crianças e suas famílias. A teoria era que a boneca espionava as crianças e os seus pais e era capaz de gravar e armazenar tudo, incluindo conversas privadas e detalhes pessoais. E as informações coletadas poderiam ser usadas para fins maliciosos, já que ninguém sabia onde eram salvas essas informações. E as informações coletadas poderiam ser usadas com as crianças e as crianças e as crianças e as crianças. tchau.